E aí, gurizada? Assim, ó, esse é mais um. Contos do Klein aqui, eu tenho outra história que aconteceu comigo. Eu tava na aula, esse era o primeiro grau, assim, aula de informática, eram duas carreiras de computador, uma de cada lado e um corredor no meio. A aula já tinha começado, não sei porque eu tava atrasado, acho que eu fui cagar no banheiro, porque é isso que eu sempre tô fazendo, sempre tô cagando. Então eu sei que eu cheguei na aula, entrei, assim, lá no fundo tinha um livro, tinha um colega meu, e o computador, eu vi a cabecinha dele, assim, só ali, do meu colega, e o computador do lado, sentei, né? Tô aqui mexendo no mega logo, sei lá o que que é, da tartaruguinha que mexe pra lá e pra cá, eu sei que a única tartaruguinha que eu conheço é aquela que sai da bunda e cai no vaso. Então eu tava lá, tranquilo, no meu computador, daqui a pouco eu escuto assim, ó, porra, é essa? Olho pro lado, tá a porra do meu colega aqui, ó, se punheteando na aula, debaixo da camiseta, assim, ó, porra, maluco, que merda é essa? Fica na tua, meu, fica na tua. O que que eu faço agora nessa porra, né? Peguei, levantou assim, ó, professora, vou cagar de novo, me mandei. uma mulher dos anos 80 de biquíni na tela dele não tinha cabimento essa porra o cara não tem noção das coisas mas é isso aí, aconteceu comigo acontece na vida, então esse foi mais um Contos do Klein até a próxima semana se curtiu, clique em gostei e favorita, né maluco valeu, te inscreve